Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Williams Fernando e hoje, neste vídeo sobre parceria com a Milhas Importação gostaríamos de divulgar na prática a diluição da goma laca indiana sobre uma proporção de 100 gramas para 1 litro de álcool. Vamos lá? A princípio precisamos de uma balança para poder ter referência de peso. Vamos descontar a tara. A hora que temos já 100 gramas de goma laca estaremos colocando em um recipiente para que possamos fazer a diluição. Depois de colocado a goma laca em um recipiente temos aqui o nosso álcool absoluto que é o álcool a qual eu uso embora em alguns lugares tenha algumas restrições de compra mas se você não conseguir, você pode estar usando um outro álcool que possa estar fazendo a diluição. Caso vocês tenham dúvida pode estar entrando em contato conosco. Essa goma laca é muito boa ela tem uma diluição incrível Depois de ter feito a diluição da goma laca com álcool aproximadamente entre 15 a 20 a 30 minutos no máximo você já consegue ter essa diluição incrível Ou seja, quanto mais tempo descansar mais tempo ficar ela vai ter um rendimento maior Mas é uma goma laca que tem uma diluição incrível Agora eu vou usar um outro recipiente uma peneirinha para poder filtrar essa goma laca para que alguma sujeirinha, alguma impureza não passe sobre a goma laca Agora que temos a nossa goma laca pronta estaremos demonstrando na prática o isolamento de madeira usando esta nossa goma laca Uma batização de madeira E uma amulina de madeira Uma batizada e a espécie de abertura e a espécie de abertura e agora que já foi demonstrado na prática a diluição da goma laca sobre uma prática de isolamento de madeira é claro que ainda existem outros procedimentos para poder definir o verniz ainda desse instrumento queria falar um pouco sobre a Milas Importação é uma empresa que se encontra no mercado há mais de 50 anos oferecendo goma laca indiana produto de qualidade entre eles resinas para verniz também vou deixar na descrição desse vídeo para que você que tenha interesse em adquirir os produtos da Milas Importação espero que vocês tenham gostado compartilhe essa ideia salve, envie para os seus amigos para que em breve possamos também divulgar outros vídeos um forte abraço a todos e Deus abençoe o nosso dia até mais fui!